E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe Três Balas com mais um vídeo aqui pro canal e trazendo mais um jogo novo mano Tô trazendo vários jogos novos aí ultimamente porque tô gravando mais vídeo e manos Hoje o jogo é o Ranch Simulator ou simulador de rancho né mano Porque a gente é do Brasil e fala brasileiro, mentira, fala português Bora criar nosso personagem aqui e ver como é que é esse jogo mano, na moral Olha só mano, já temos um carinha aqui, tudo muito daorinha Ó daorinha esse carinha já velho, vamos tentar dar uma mudada aqui no doido Tem umas pré-definição aqui ó, carequinha, pá Tem vários carequinha mano Legal, mas eu vou mudar, vou personalizar do meu jeito aqui hein mano É galera, se liga só mano, no boneco que eu criei, ficou daora até mano, muito legal personalizar o bonequinho nesse jogo Tem bastante opção até, olha só que legal, bora salvar aqui mano E agora esse é o nosso boneco mano, parece um nerd, vai ser um nerd da fazenda mano Beleza galera, bora da play e vamos lá mano, criar um novo jogo, vamos ver como é que é Você se perdeu, coloque uma marca no mapa usando o menu do jogo Olha que legal mano Mano, parece um jogo bem da hora isso daqui velho, na moral Beleza, aqui tá ensinando o básico de como andar De como dar, mexer no corpo do personagem aqui ó Agachar, pular e ver mudar a visão Beleza Beleza galera, agora a gente vai fazer o tutorial Eu acho né mano E manos, se você curte esse tipo de jogo aqui no canal Deixa aquele like marotão que ajuda demais manos E se você for novo no canal e curte o vídeo, se inscreva aí para mais vídeos mano Vamos lá véi Beleza galera, vamos ler essa carta aqui mano Olá meu anjo, se estiver lendo essa carta é sinal que aceitou realizar meu último desejo E veio para o rancho da nossa família Ele está desolado, pois não tive tempo nem oportunidade de cuidar dele Entre na casa, eu deixei algumas coisas no sótão Que vão te ajudar no seu trabalho Eu acredito em você, seu avô te ama muito Beleza, é uma carta do nosso avô Ganhamos aqui uma conquista E bora lá para casa agora galera Registro de missões, aperte J Mano, esse vídeo de hoje vai ser mais tutorial mano Para aprender a jogar, tá ligado? Bora lá mano, bora para casa Se ligado só na casa mano A casa está boa hein véi Meu amigo Ó, tem uns bagulhão aqui Rádiozinho Beleza Por que que faz parte da missão ligar o rádio? Eu não sei mano Papo Da hora Mano, estou perdido dentro dessa casa véi Encontre a barraca, é do lado de fora Pode pá Aí, encontre a barraca mano Segure R para salvar o jogo Segure a areia para dormir Beleza, vamos dormir aqui um pouquinho Dormir e salvar Você pode dormir aqui até amanhecer Salvar seu processo a qualquer momento Ok Agora vamos sair né mano Agora vamos sair né mano Na moral Remova o obstáculo Encontre o baú no segundo piso Bora galera Aí pessoal Cheguei no segundo piso aqui Beleza Bora lá mano Segure tab Vamos pegar aqui na mão Ih meu Deus Não aprendi Demolir Ah Aqui ó Posso demolir tudo Ó Vixe Mano Cara é bom Eu acho né Eu não sei se é para mim estar fazendo isso Vamos lá Bora Bora continuar aqui o O tutorial Aí galera Bora lá mano Pegar Nosso O que o voo deixou para nós Véi Abrir o baú Meu amigo Teu oitão aqui mano Se liga Bala Dinheiro E outra carta Pega esse revólver Há muitos animais selvagens Que podem causar problema Eu deixei um pouco de dinheiro Munição Mais uma coisa Você vai precisar de um carro Tem um velho VTV Não UTV Na garagem Na entrada do rancho Você vai precisar encontrar as peças de reposição E usá-las para consertá-lo Boa sorte Beleza Agora é Car Mechanic Simulator galera A gente vai consertar o TV Para usar mano Beleza Vamos dar uma bisoiada aqui mano Ah Olha aqui a rodinha do TV Da hora Peguei na mão Dá para pegar outra coisa Não É uma coisa ou outra Ferrou Vai demorar para caramba Para montar essa bagaça Vamos abrir aqui E olha nosso TV Aí galera Muito doido Vamos instalar aqui Olha Beleza mano O pior é que as partes estão tudo espalhadas Isso é uma loucura Montar isso daqui mesmo Ó Tá sendo montado hein galera Tamo quase O que é isso aqui Acho que é o tanque Outra rodinha Última roda aí Mano e agora Acentos Preciso achar um acento E só mano Beleza Eu acho que é esse aqui o acento Olha só mano Beleza Mano Montei o TV Muito rápido Tá ligado Mesmo sendo eu aqui sozinho Moleque Deu para montar suave Tá montado Missão concluída Galão de gasolina posicionado Vamos pegar o galão de gasolina Eu vi ele Em algum lugar Aqui ó Pegue o item Segure para iniciar o posicionamento Pressione Aqui ó Pressione o botão ali Para posicionar Beleza Beleza Tamo aprendendo o básico Aqui mano Vamos colocar o nosso galão de combustível Aqui no nosso O TV Bonitinho Já era E agora Chegou ao posto de gasolina Beleza Vamos lá Liga Ué Como é que liga mano F Ligou hein Tá poxa O bichinho é rápido mano Cadê o posto de gasosa Meu amigo Uh Apertei M aqui ó Galera Abre o mapa Loja de ferragens Posto de gasolina Ó Consegui marcar Será que mostra Mostra Mano Perfeito Caramba galera É um jogo que tá em beta aí E mano Tem futuro hein Tô achando interessante Ó Deixa eu fazer um teste aqui Rapidão Como é que eu uso minha arma Ah Aqui ó Vou recarregar Ficar pronto Tá ligado Pra meter bala É isso Mano Vou cortar a caminha Aqui pelo mata Hein galera Eita poxa Será que quebra Se bater Ai Acho que não Porque eu bati Meu amigo Mano Não sei se é bom Eu ficar andando Pela mata Aqui Já pensou Em construção Ai meu Deus Que caminho Troco Eu fui pegar Nossa galera Agora que eu vi mano A missão Tá ali em cima Cheguei Eita poxa Cheguei rampando Beleza Ai Começou a chover Aqui mano Você tá maluco Beleza Agora a gente vai encher O tanque de combustível Desse carro Mano Bora Olha só que doido Mangueira estica Mano Que da hora Vamos lá Tá enchendo Faço ideia Mano Ah não Tá não Agora tá hein Ih Meu dinheiro Mano Tá indo embora Olha lá Como é que eu sei Quanto de dinheiro Eu tenho Eu acho que encheu O tanque Já Agora vou encher Essa parada Aqui Opa Aí missão Cumprida Galera Vamos guardar No lugar Aqui que a gente É civilizado Opa Show E mano Agora a gente vai Pro vendedor De carros Só bora Onde que é Essa parada É seguindo reta A estrada Aqui Cheguei Bora falar Com o doido Daqui Mano Dessa loja Salve Meu consagrado E aí Mano Vamos falar Com ele Olha lá Que você pode Comprar o carro Eu vou personalizar Nós instalamos Aparelhos de rádio Nos carros De quatro rodas De todos os nossos Novos clientes Por apenas Dez conto É só estacionar Na garagem Atrás do prédio E instalar o rádio Se quiser comprar Um veículo Use computador Que está bem A sua frente Beleza Valeu Como é que eu paro De falar com ele Ah Continuar Como faço Para comprar Um carro Use computador Para comprar O carro Qual a diferença Entre os carros Todos os carros Tem características Técnicas E capacidades Diferentes Consulte O computador Para obter Mais detalhes Ok Adeus Aí galera Eu tenho Quatrocentos Conto O TV Custa Duzentos E eu quase Comprei Meu amigo Tem carro De mil e Ah meu Deus Saí do computador Tem carro De mil e quatrocentos Tem carro De cento e vinte e cinco Que é um quadriciclo Tem carro De mil e duzentos Tem um fodendo Caminhão Caramba Um carrinho Básico Aqui mano 550 Outro carrinho Da hora Aqui 650 Beleza Por enquanto São esses os carros Bora instalar O rádio Agora no nosso TV Para deixar ele Chique Será que vai ficar Bom mano Com rádio Vai Vamos ligar Aqui Aí Beleza Extras Rádio Dez pila Vamos melhorar Mano Pior que eu estou Gastando dinheiro Aqui Não estou ganhando Aí não Já tenho rádio Como é que eu ligo Rádio R Aí Botei Liguei o rádio Fale com a vendedora Bora para outro lugar Agora Galera Mano Pior que Sei lá Tá ligado Deixa eu ver Aqui que estrada Eu pego Para chegar lá Não faço Não faço uma mínima Idéia Vamos pegar O trilho Do trem Então Nossa Mano Não foi uma Boa ideia Pegar o trilho Do trem Caraca Mano Poxa Tô Bem Se quebrar O carro Vou ficar triste A gente Tá ouvindo Tipo Um Sei lá Tá ligado Uma Ópera Aqui E se aventurando Na mata Mano É muito Uma ópera Aqui Que a gente Tá ouvindo Olha só Um Beethoven Tá ligado Melhor coisa É cortar Caminho Galera Olha só Já cheguei Tem que pegar Esquema Do mapa Ainda Beleza Vamos ver O que a vendedora Faz O que ela tem Para nos oferecer Galera Anoiteceu Mano Será Tá aberto Ainda Que bom Porque Eu tive que Sair aqui Por um momento E eu deixei No ESC E mano Acabou Anoitecendo Caraca Vamos falar Vamos falar Com a vendedora Aqui Olá Pé-de-cabro Pé-de-cabro Martelo Cesto de Orros Martelo Pé-de-cabra Martelo Pé-de-cabra Galera Pé-de-cabra Nossa Eu falei bem É assim mesmo E martelo Beleza Agora Carrinho 180 Pila Meu amigo E vamos Pagar Obrigado Pela sua Compra Mano Que modernidade Tá ligado Você compra Num bagulho Ali Mano Muito doido Vamos lá Mano Vamos pegar Essas paradas Adicionado Ao seu personagem Quer dizer Que tá no tab Né galera Ó Se liga Vamos apertar Tab aqui Ué Sei lá Deve tá no inventário Se pá Ih mano Vamos lá Vamos Eu não sei Onde é que tá Os baratos Que eu comprei Ferrou Acabou de fechar A loja Mano Ainda bem Que eu Que eu Consegui Comprar as coisas Vamos colocar Nossa cesto Aqui ó E bora Pegar a galinha Mano Cadê minhas galinhas Ó Uma galinhazinha Tá aqui Pegar a galinha Hehe Vamos botar No carrinho Pucas Fica aí E a outra galinha Mano Cadê Aqui ó Não tava vendo ela Não Tá muito escuro Já Bora pro rancho Pessoal Dá uma volta Com as galinhas Aí Mano Eu vou tentar Ir pelo lado Certo Pro rancho Será que Se eu ir reto Aqui A gente Acabando Rancho Opa Não Por aqui É mais É Pior Por aqui É muito ruim Tá ligado Tem farol Tem farol Isso daqui Mano L Ó Se eu pegar Esse carro Ah meu Deus Eu desliguei o carro Caraca Mano Que perigo Eu desliguei o carro Em movimento Se eu pegar Se eu pegar Se eu pegar Essa ruinha De terra Corta pro rancho Certinho Tá poxa Ainda bem que não voou Nenhuma galinha Beleza O rancho Tá bem ali Galera Cortar aqui Pelo matão Mesmo Tá caramba Cheguei Voltei Para o rancho Agora Eu tenho que soltar Minhas galinhas É papo Vamos botar O freio de mão Aqui Bora sair Desse carro Bora soltar Minhas galinhas Aí mano Aí Fica livre Aí E você Fica livre Aí também Beleza Eu preciso pegar Os grãos Agora Mano Bora Os grãos Das galinhas Né mano Pra elas Não morrer De fome Ô na moral Mano Eu vou salvar O jogo Pra amanhecer Meia noite Agora eu trabalhando Você tá maluco Bora dormir Nessa bagança Ae Tirar um ronco Né galera Puxar Aquele sono Ae mano Olha que melhor Que ficou Na moral Ó Ó vamos pegar Vamos pegar os grãos Aqui E despejar Em algum lugar Em mano Ali ó Como é que eu despejo Como é que eu despejo Segurarei pra despejar Beleza Agora eu pego Agora eu pego Balde Agora a gente vai botar Água Pra as galinhas Galera Vamos pegar o Baldão Aqui Ahn Instalado Em qualquer lugar Vamos instalar Aqui galera Perto do Perto da comida Das galinhas Cadê Essas galinhas Galera Papo Beleza Era isso Balde Encontrado Ah Preciso achar Um balde Também Ó o baldão Aqui Baldão De madeira Raiz Demais Ó Bora Colocar ele Aqui Onde tá Falando Beleza Missão Concluída Sem pila Onde é que eu vejo Meu dinheiro É no ESC É no ESC Ó Tem 345 Beleza Cortador De grama Agora Mano Meu Deus Nós tem um Contador De grama Tem Ó lá Ele ali Meu amigo Limpe O canteiro De obras Não tá ligando Não Essa bagaça Tô tentando Dar partida Aqui Ó Bagulho Tá como Ó Só balancinho Eu esqueci De dar ignição Galera Foi mal Ó Ô Luke Já tá cortando Galera Ó Bagulho é bom Vamos limpar O canteiro de obras Ó as galinhas Aí mano Vamos lá Mano É isso É isso Não sei Tá ligado Ah já cortei Bastante grama Beleza Já passei Dessa missão Vamos deixar Essa parada Cadê minhas galinhas E agora Vamos cortar a árvore Tá poxa A árvore Cresceu Mano Foi numa só Eu não sei não Se deu certo Ah Beleza Galinheiro construído Como que eu construo Galinheiro Ah Opção Construir Ó Construir Meu Deus Acho Eu fiz merda Ah Aqui ó Galinheiro pequeno Galinheiro médio Galinheiro pequeno Até três galinhas Galinheiro médio Até Oito galinhas Vamos de galinheiro pequeno Pra começar Aí meu primeiro galinheiro Hein galera Olha O nome da missão É primeiro galinheiro Hum Só tão demolido Segundo piso demolido Primeiro piso demolido Suave Olha Dá pra tunar mano Galinheiro Dá pra fazer um comedouro Por cem pila Legal mano Tá bom Mas eu não quero mais construir não Hum Já vou meter as galinhas aqui dentro mano Poucas Eu acho né Que Será que eu posso fazer isso? As galinhas estão comendo Será? Cadê as galinhas na real né mano Aqui ó Salve galinha Chega com o pai Pega pelo pescocito Tá ligado galera Uma maldade mano E vamos tá Ai Filha da mãe Aí ó Toma uma água aí Filha da mãe Vamos deixar ela soltas mano Cadê a outra galinha? Pior coisa É deixar a galinha solta mano Arrachei Filha da mãe mano Tá longe pra caramba Volta aqui galinha Fica aí hein Beleza Mano Eu acho que eu vou fazer um comedouro Poucas Que que é aquilo? Nossa galinheiro premium velho Não vou fazer um comedouro galera Sem conta Meti Meti um comedouro Agora Já tunei o galinheiro Tá ligado Agora eu pego e boto água É assim que funciona Ih Não é não galera Qual foi? Ih mano Vou acabar fazendo merda Deixa assim por enquanto Vamos lá galera Agora a nossa missão É demolir essa casa velha Meu amigo Vai dar um trampo desgramado Olha o tamanho disso Você tá louco Vamos lá mano Vamos demolir primeiro o sótão hein Começar de cima Opa Beleza Como é que eu vou demolir? Demolir Ah Tá poxa Só vai Ixi Toma Toma Mano muito bom Toma Ó Tá poxa mano Ei A violência do caramba mano O cara nem tá com o martelo na mãe Tá demolindo com o pé de cabra Vai Cadê mano Beleza Beleza Demolir foi tudo já Chaminé Vai pra vala Agora os pisos hein galera Primeiro item destacado Ah aqui ó Toma Agora ferrou Mano vai Tudo de uma vez Nossa senhora mano Tá poxa Tá agora vamos demolir o andar de baixo aqui Mano muito bom O cara Mano demolir a casa mais rápido do mundo Tá ligado Mano muito bom 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu terminei. Ah, não. Falta um item ali, mano. Mano, demolei a casa toda, velho. Você tá maluco. Falta essa escada. E agora, o final. Tudo não ganhei 600 pila. Poucas, mano. Beleza. Agora eu preciso construir uma nova casa. E pessoal, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like marotão que ajuda demais. E se você for novo no canal e tiver curtido, se inscreva para mais vídeos, galera. É isto. E até a próxima. Tchau, tchau.